Escuta essa cantiga antiga que toca no quintal que sai da folha em branco De um ipê, de um poema de você Escuta essa toada à toa que assobia o sabia que sai da nossa boca Sem querer que a gente canta com você Escuta essa toada, escuta essa toada Eles passarão ser passarinho, a gente passarada Escuta essa toada, escuta essa toada Eles passarão ser passarinho, a gente passarada Eles passarão ser passarinho, a gente passarada Eles passarão ser passarinho, a gente passarada E aí E aí E aí E aí